Uma faculdade de biomedicina e de enfermagem são 4 anos, então isso muda muito, faz diferença na hora de propor um tratamento. E as complicações, por exemplo, um preenchedor, ele não é tão simples, por mais que o preenchedor com ácido hialurônico é absorvível, se for injetado em um vaso, pode ocluir esse vaso e ter, por exemplo, uma necrose de pele. Então se for injetado no nariz, pode ter, ou nessa região do bigode chinês, pode ter uma necrose da ponta do nariz. Se for preenchimento na região da testa, às vezes pode dar uma oclusão ocular e a pessoa ficar cega. Então tem riscos que muitas vezes a ignorância permite que essas pessoas façam, porque elas nem imaginam o risco. Eu tenho medo de fazer preenchimento mesmo fazendo preenchimento. Então toda vez esse medo faz parte de quando a gente vai fazer o tratamento, a gente tem que ter esse medo para a gente evitar complicações, tomar medidas para que não aconteçam as complicações. Então isso é muito importante quando a gente vai fazer um procedimento. Agora, esses não médicos da área da saúde podem ser um risco. Por isso que existe essa briga. Então os conselhos das especialidades falam que eles podem, mas não dão nem treinamento para isso e nem cobram esse treinamento na formação. Então para eles tudo bem. Mas acaba que a complicação muitas vezes acaba vindo para os médicos, muitas vezes para os cirurgiões plásticos, que muitas vezes é necrose de pele, deformidades ou uso de materiais mais baratos, às vezes usam preenchedores que não deveriam ser usados para aquela finalidade, preenchedores definitivos, como o PMMA e às vezes até silicone industrial, que não deveria ter uso médico. Então a gente vê muito isso dessas outras especialidades, dessas outras áreas, ou mesmo para ficar mais barato usam, por exemplo, a toxina botulínica, diluem mais vezes, então não vão ter o efeito desejado, aumenta o risco de complicação e eu não sei se vale a pena pagar mais barato para aumentar o risco. Inclusive isso acaba entrando na questão de, nas redes sociais, esses procedimentos acabam viralizando, as pessoas procuram com mais facilidade ali, dar uma naturalizada nesses procedimentos, mas pelo que você falou, é realmente algo que pode trazer riscos graves, não é um simples preenchimento, algo que acabou virando uma coisa bem natural mesmo, que as pessoas procuram ali como se fosse, vou fazer um preenchimento aqui, daqui a pouco já vou fazer outro, já como se fosse realmente algo que virou rotina das pessoas. Então na sua avaliação também há necessidade de uma fiscalização maior por conta desses não médicos? Tem muitas faculdades, então a pessoa procura um caminho mais curto, em vez de fazer 12 anos de formação, faz 4 anos de formação e acaba propondo esses tratamentos, ganha dinheiro, porque na estética o volume é grande, só que o risco é grande.